Essa extensão do pier que podemos ver à direita é do Yacht Club de Gabela. Os barcos saindo dali e vindo pra cá, nesses 200, 300 metros de navegação que separam o pier do Yacht Club. E hoje à noite, já lembro pra vocês, a festa continua aqui na vila às 8 horas. Teremos a premiação, a cerimônia de premiação. Todos estão convidados também para a cerimônia de premiação, assim como estão prestigiando o desfile.